Olá família Romiguinho pelo mundo, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora no nosso canal, sejam bem-vindos. Nós somos uma família de três, mais um pet, viajando aí pelo nosso Brasil e pretendemos conhecer alguns países da América do Sul. E hoje galera, a gente está saindo aqui do município de Araruna, isso, interior aqui da Paraíba. Nós conhecemos lugares lindos, incríveis aqui, valeu muito a pena ter ficado aqui esses dias. E hoje agora a gente está partindo e o próximo ponto vai ser Rio Grande do Norte, hein? Acredito que nós vamos para a Bahia Formosa. Então vai ser mais um estado aí que a gente vai entrar, hein? Acompanhe a nossa viagem aí, pessoal. É, pessoal, fomos abençoados aqui em Araruna então, hein? Porque nós ficamos uma semana aqui, muito sol e calor. E hoje, exatamente hoje, fazendo uma semana que estamos aqui indo embora e começou a chover. É, galerinha! Já estamos aqui em Itacima, é a última cidade aqui da Paraíba antes da divisa aqui do Rio Grande do Norte. Estamos quase lá já! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, chegamos aqui em Bahia Formosa, olha aí que bacana, já estamos aqui no Rio Grande do Norte, acho que falta uns 2km para a gente chegar no ponto aqui onde a gente vai ficar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL